4 horas e 42 minutos no horário de Brasília, sexta-feira 10 de setembro. O Brasil abateu 7 milhões e 80 mil bovinos inspecionados no segundo trimestre de 2021. O dado faz parte da pesquisa trimestral do IBGE divulgada hoje. Foi o menor patamar para os meses de abril, maio e junho desde 2011. O volume abatido representa queda de 4,4% na comparação ao segundo trimestre do ano passado, mas uma alta de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021. No ranking dos estados, Mato Grosso segue na liderança no abate de bovinos. E o número de pecuaristas produtores de leite no Rio Grande do Sul caiu mais da metade nos últimos seis anos. O perfil do pecuarista gaúcho mudou rapidamente com o uso de tecnologia. Na agenda de eventos, destaque para o leilão qualidade total, oferta de gado de corte, nelore e de cruzamento. Você vê um lote de animais cruzados e eu separei um outro lote de animais que tem o sangue de nelore. Leilão, atenção, começa mais cedo do que o horário habitual. Daqui a pouquinho, às 6 horas, no horário de Brasília, com realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Assista também ao vivo ao Mais Pecuária no Facebook do Canal do Boi ou no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o sba1.com. E agora você tem aqui no programa a sequência da série especial de reportagens sobre a estação de monta. No centro-oeste, chegou o momento da estação reprodutiva dos equinos. Diferente do período reprodutivo dos bovinos, os cavalos precisam de maior incidência de luz nesta época. A repórter Kayle Rodrigues visitou uma propriedade em Mato Grosso do Sul e traz as explicações para a gente. No Brasil, o número de cavalos passa de 5 milhões. Esses animais são usados, dentre outras atividades, para fazer o manejo de gado bovino, esportes e lazer. Com isso, há uma crescente necessidade de aproveitar melhor o potencial genético de animais superiores e obter mais eficiência na reprodução durante a estação de monta. O equino é um animal poliéstrico estacional, ou seja, ele é sazonal ao ambiente. A estação de monta dele é feita quando os dias são longos. Devido ao efeito da melatonina, que é um hormônio produzido quando os dias estão mais curtos ou durante a noite, esse dá um efeito de feedback negativo para a GNRH, ou seja, o animal entra em anestro. Quando os dias ficam longos, aí sim ele começa a entrar em estação. No centro-oeste, a estação de monta dos equinos começa em setembro, seguindo até por volta de janeiro. É neste período do ano que o criador escolhe pela monta natural ou inseminação artificial. A decisão é de cada produtor. Se o cabanheiro, o cara que fornece genética, ele aderir à inseminação artificial, à transferência de embrião, tudo isso é vantagem para o cliente dele. Um cara que tem uma manada de égua para atender cavalos comerciais dentro da fazenda, aí eu acho que ele faz a opção de comprar um garanhão desses grandes fornecedores que usam essas tecnologias. Ainda na pré-estação de monta, são necessários alguns cuidados, tanto com as fêmeas quanto com os machos. O exame ginecológico e as vacinas das éguas precisam estar em dia, assim como o exame andrológico dos garanhões. Se for coletar sêmen, a gente já começa a coletar antes para congelar a sêmen desses animais, para poder atender outros clientes e assim por diante. Reprodução é luxo, né? Então não se faz uma estação de monta com eficiência se não tiver comida. Todos os animais têm que estar bem empastados, se precisar suplementar com ração a gente suplementa. Tem mineralização, tem que estar ótima, né? Então isso é normal. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Veja que um dos parceiros do Canal do Boi, a Casale, recebeu mais uma vez em 2020 o troféu Touro de Ouro, instituído pela revista AG, o segmento agropecuário. Há 12 anos, a empresa, localizada em São Carlos, interior de São Paulo, recebe a premiação. Vai começar o jogo e engamo todo o peso de 56 anos de história. Time organizado, comprometido e pronto para conquistar mais um título. Ei! Começa a partida. A pressão é enorme. Todos de olho na casal. Que domínio. Olha lá, olha lá. É tetra. E lá vem ele de novo. É impressionante a qualidade que esse time tem. Ela não cai em nenhuma das áreas de atuação do campo. E ele deixou passar. É teste pra cardíaco. Vamos lá, pessoal. O seu time é forte e tem garra pra superar todos os desafios. Trabalhamos muito pra chegar até aqui. E com foco no cliente, vamos trazer mais esse título pra casa. Vamos, time. Força, pé. A gente consegue. GOOOOOOOL! É! É da Casale! Agora eu chamo o leiloeiro Gabriel Borges e os destaques do Genética BR. Vamos saber qual é o touro de destaque desta sexta-feira. Olá, amigos. Sextou e eu vou trazer uma grande oferta pra você na ação touro do dia de hoje. Olha aí, na tela pra você, um filho do grande Carva de importado. Ele que é o V Carva de P.O.I. T.E.C.S. Olha lá. Filho da Rudra. Filho da Rudra que vai ao grande vento. Vaso Veda. A imagem impressionante. Infelizmente, é um touro antigo. Mas olha, excepcional, excepcional mesmo. Prateleira de cima. Então, pra você encerrar bem a semana nesta sexta-feira, levando o sangue do grande Carva de importado. Aí também, na linha materna, um sangue do grande Vaso Veda P.O.I. Então, cercado aí das grandes famílias do Nelore, nessa sexta-feira, pra você comprar numa condição excepcional e pagar apenas R$ 15,00 na dose do V Carva de P.O.I. T.E.C.S. Olha que maravilha, hein? Que maravilha. Um touro que normalmente a gente vende as doses dele a R$ 20,00. Não temos muitas doses. Mas olha, vamos condicionar aqui pra você, então, levar aí qualquer quantidade de doses dele a R$ 15,00 na ação todo dia. Mas eu, se fosse você, meu amigo, eu já levava R$ 200,00, porque R$ 200,00 já abre aí o investimento que você faz mínimo necessário de R$ 3.000,00 pra ganhar o frete free por conta do Genética BR. Então, tá aí. Tô encerrando a semana. Um grande abraço, um excelente final de semana pra todos os amigos que estão aí nos assistindo. E eu volto na segunda-feira com mais Todo Dia Pra Você. Grande abraço. Depois do intervalo comercial, os destaques da Ricardo Nicolau Leilões. Até já. Agora são 5 horas e 3 minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Tarde bastante clara, com poucas nuvens. Aliás, na cidade, com fuso horário de uma hora a menos, são 4 horas e 3 minutos. Tarde clara, poucas nuvens e previsão de chuva. Previsão de 3 milímetros de chuva pra capital de Mato Grosso. Temperatura em 34 graus. E também no Mato Grosso, no norte do estado, você tem agora os destaques da Ricardo Nicolau Leilões. Boa tarde, Adriano Edival Filho. Boa tarde pra vocês, Aydan. Boa tarde para os amigos que nos acompanham agora pelas lentes aí do Canal do Boi, dentro do Mais Pecuária. Eu chego e chego trazendo coisa boa. Eu chego trazendo a oportunidade de bom negócio neste fim de semana. Vem chegando aí o Nelore Azê, com uma oferta de 80 reprodutores de muita qualidade. Rogério Zanetti, Kiko Zanetti e a família Zanetti trazendo a você um espetáculo de touros, viu? Nós temos uma oferta aí de 80 reprodutores, animais jovens, animais precoces, que tem a vida toda reprodutiva pra você utilizar aí na sua vacada, na sua fazenda, na sua propriedade. Eu quero aproveitar para mostrar alguns dos lotes que vão ser ofertados e já quero pedir para o canal pra trazer pra mim o lote 3. Lote 3 lá pra mim, por gentileza. Você vai vendo, é um filho do Sherlock em vaca cobalto. E bota reparo, bota reparo no que tem de costela esse touro. Ah, menino, eu tô te falando, ó. Ele é 45 de bola, 742 quilos na média e 25 meses. Ele é precoce, ele é diferente, é a família Zanetti trazendo e ofertando muita qualidade diretamente, como diria o nosso amigo Kiko. É o fundão do iriri, trazendo muita qualidade pra você neste fim de semana com transmissão do Agrocanal. Esse touro aí, pra você ter uma ideia, é um touro Deca 1. Lembrando que, para você que tá me assistindo, para os amigos que estão nos acompanhando, esses animais, além de avaliação genética, eles também têm avaliação de carcaça, tá certo? Então, são duplamente certificados pra você fazer os seus investimentos. O que que é, Caleb? Não tô ouvindo nada, você não. Nós temos lá também, além do lote 3, eu tenho lá o lote 11, deixa eu mostrar o lote 11. O lote 11 é um mocho, ele é diferente, ele é diferente o lote 11 também. Bota reparo nele. É um épico em vaca vencius, 42 de bola, 676 quilos e pesou lá, 676 quilos, com 23 meses. É Deca 1, é Deca 1 e com 15,67 de índice dentro do programa, tá certo? Além deste lote 11 que você vai ver, deixa eu aproveitar pra mostrar a maior quantidade de lotes, aproveitar a minha participação, aproveitando que hoje é sexta-feira. Como é que é, Caleb? Nós temos também, além do lote 11, deixa eu mostrar pra você, o lote 30. Deixa eu mostrar o lote 30. Lote 30 que vem chegando lá, tá aprendendo, Caio, tá aprendendo. Lote 30 é um filho do Ren, é o Guapo, em Vaca Sherlock, tá certo? 19,9, quase 20, quase 20, também é Deca 1, 124 para a área de olho de lombo. Hã? O que você achou? 124 para a área de olho de lombo, área de olho de lombo que está diretamente ligado a rendimento de carcaça, meu amigo Caio, é isso mesmo? Sabe quando você coloca aquela bezerrada lá no gancho e ela dá um rendimento muito bom que você fica satisfeito? É a área de olho de lombo, está de uma característica que está diretamente ligada, tá certo? Um touro que vem com 5,67 para a espessura de gordura subcutânea, que é aquela capa de gordura que protege a carcaça no frigorífico, é aquela capa, é a manta, é a manta de gordura que protege e que também gera mais precocidade na produção de fêmeas. E lembrando sempre que a maior herança que um touro, que um reprodutor pode deixar para você na sua fazenda, aí na sua propriedade, sem sombra de dúvida, são as fêmeas. Então busque animais que tragam essas características, que façam fêmeas melhores, que façam fêmeas boas de leite, que façam bezerros de boa qualidade, até porque ninguém trabalha por esporte, todo mundo trabalha por dinheiro e é no gancho que o pecuarista acaba sendo bem remunerado, não é verdade? Então não perca tempo com genética ruim, invista em genética de boa qualidade. Eu estava falando ontem até na nossa participação o seguinte, o jeito mais fácil, o jeito mais simples de você melhorar o que você tem na sua propriedade, sem mexer na estrutura, sem mexer no manejo, sem mexer no maquinário, sem mexer na mão de obra, na pastagem, é fazendo o seu investimento em genética, em touros, em reprodutores realmente melhoradores. Então está aí, essa é a excelente oportunidade para você, está certo? Eu tenho lá também o lote 45, deixa eu mostrar o 45, porque ele tem 21 meses, ele tem 21 meses, são 670 quilos, 35 de bola, é um filho de um repassador lá do Nelore AZ, é um B9308 lá do Terra Grande, em vaca Sherlock, 18.65 de índice, também é um touro Deca 1, 105 para área de olho de lombo, 7.44 para a espessura de gordura subcutânea. Quando a gente fala de carcaça cilíndrica, quando a gente fala de carcaça frigorífica, é disso que nós estamos falando, uma carcaça que acomoda melhor as peças, uma carcaça que realmente vai trazer para você mais lucratividade. E aquela tecla que eu estou batendo sempre, precocidade, palavra-chave do Nelore AZ. Esse touro aí, como eu estou te dizendo, são 21 meses, 21 meses, olha o escório corporal do animal, uma tourama honesta, uma tourama que cabia, sem sombra de dúvida, mais uns 100 quilos aí, mas ela vem e chuta para o leilão, vem com essa excelente oportunidade. Então não perca, participe no domingo, às 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília, transmissão do Agrocanal, Sky 241 e NET 690, essa oportunidade para você fazer bons negócios. Bateu a dúvida? 66-353-20077 é o telefone que está à sua inteira disposição para você manter contato. Meu amigo Zaidan, assim eu encerro a minha participação por aqui. Um forte abraço a você, um forte abraço para toda a sua equipe, para quem sempre está nos acompanhando, um ótimo final de semana para todos nós e com certeza com bons negócios. Até mais, tchau, tchau. Adriano, bom final de semana para vocês. Veja agora informações de um programa para melhor desempenho das fazendas de pecuária lançado recentemente pela CEMEX, o CEMEX Embrioso. Confira a melhor oportunidade de agregar mais resultados ao seu negócio. CEMEX Embrios, um programa de produção e distribuição de embriões oriundos de doadoras homologadas em propriedades reconhecidas pela sua excelente seleção genética. Com destaque para embriões de holandês preto e branco, a CEMEX traz em suas doadoras da fazenda Melkstar, classificações MB ou excelentes e touros da melhor seleção, produzindo excelentes embriões A2A2 com média de 15 mil quilos de leite. A CEMEX tem a solução ideal para o perfil do seu rebanho, permitindo progresso rápido, simplificado e seguro. Entre em contato e confira nossas condições mais que especiais para o mês de setembro. CEMEX, genética para a vida. Mais pecuária vai para o intervalo comercial e eu lembro que hoje o leilão da noite começa bem mais cedo, começa daqui a pouco, às 6 horas no horário de Brasília, é o Qualidade Total. Oferta de animais Nelore e também animais de cruzamento, filmados em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Realização da Central Leilões. Já voltamos. O número de pecuaristas produtores de leite no Rio Grande do Sul caiu mais da metade nos últimos seis anos. É o que mostra o relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite no Estado, divulgado pela Emater nesta semana. O perfil do pecuarista gaúcho mudou rapidamente com o uso de tecnologia. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. De fato, o último relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite lá do Rio Grande do Sul mostra uma mudança no perfil da pecuária leiteira lá no sul do país. O número de produtores de leite no Rio Grande do Sul caiu mais da metade nos últimos seis anos. Para se ter uma ideia, em 2015 nós tínhamos, segundo a Emater, 84.199 produtores de leite vinculados à indústria. Hoje temos apenas 40.182 produtores, ou seja, a queda foi acentuada no número de produtores. Agora, o relatório mostra uma mudança no perfil da produção de leite no Rio Grande do Sul. Há seis anos, pouco mais de 23,5% dos pecuaristas gaúchos produziam até 50 litros de leite por dia. Atualmente, esse número não ultrapassa aí a 8,7% com esse volume de 50 litros por dia. A maior fatia com quem produz entre 201 até 300 litros por dia já chega a quase 17% no total, em 2015 não passava de 11,3%. Ou seja, o número de produtores que trabalham hoje com a produção maior e melhor aumentou. Também cresceu a participação dos chamados grandes produtores. Mais de 10,5% dos pecuaristas têm volume de produção entre 501 e até 1.000 litros por dia, ante menos de 5% em 2015. Ou seja, de 2015 para cá, mais do que dobrou o número de grandes produtores. O percentual de pecuaristas com produção de até 2.500 litros de leite por dia saiu de 1,2% para 3,7% agora em 2021. A fatia de quem produz mais de 2.500 litros por dia já alcança 0,76%. Resumindo, o número de vacas leiteiras produtoras vinculadas à indústria também caiu nos últimos seis anos. Veja, nós tínhamos 1,1 milhão de cabeças produzindo leite no Rio Grande do Sul em 2015. Hoje temos apenas 870 mil. Mesmo com essa redução de mais de 52% na quantidade de produtores, o fato é que o aumento da produtividade é visível, a oferta permaneceu estável no Estado. No período avaliado, ou seja, nos últimos seis anos, houve um aumento na taxa de produtividade para 183,5 litros vaca ano. Isso ocorre devido à profissionalização da atividade, uso de tecnologias para qualificação de manejo do rebanho e mais do que isso, melhoria da genética e do manejo nutricional e sanitário. É o que aponta o documento da EMATER. Vale lembrar que dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 466, praticamente a totalidade, produz leite para a indústria gaúcha. Ou seja, há uma mudança no perfil e há, na verdade, um avanço na pecuária de leite lá no Rio Grande do Sul. Os pequenos, que produzem pouco, têm diminuído. Os maiores, que produzem mais com tecnologia, têm aumentado e muito. E a produção se mantém no mesmo nível. Walter Puga Júnior, de São Paulo. O Canal do Boi transmitiu ontem à tarde e boa parte da noite o leilão de reprodutores e matrizes IZ, do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. Oferta de matrizes Caracu, Nelore P.O., Novilhas. Nós temos o resultado fornecido pela Central Leilões. Vamos acompanhar as médias. Primeiro, os animais de destaque do leilão. Foram dois garrotes Nelore P.O. vendidos pelo preço de R$ 55.500. Os reprodutores Nelore P.O. tiveram média de preço de mais de R$ 8.700. As matrizes Nelore P.O., mais de R$ 7.000. Garrotes Guzerá, R$ 4.000. Os reprodutores Guzerá, P.O., mais de R$ 7.700, a média de preço do reprodutor. As novilhas Guzerá, P.O. tiveram média superior a R$ 4.600. E os reprodutores Caracu, P.O., média de R$ 11.143. E daqui a pouco, a Central Leilões, como já dissemos aqui no programa, tem o leilão qualidade total. Começa mais cedo, daqui a pouquinho, às 6 horas, no horário de Brasília, com oferta de gado de corte Nelore e também de cruzamento. Nós vamos até a Central Leilões, em Arassatuba, que tem outro destaque da sua agenda de eventos. É o 15º Leilão Virtual Paint. A Viviane Santos vai trazer as informações ao vivo para a gente. Olá, Viviane. Olá, Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. É isso mesmo, uma ótima oportunidade aí para fazer excelentes negócios. O 15º Leilão Paint está marcado para amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. 50 touros e 30 novilhas superprecoces estarão aí em oferta. Todos os animais reconhecidos com seipe. O leilão está marcado, a transmissão vai ser pelo AgroCanal. E ao meu lado está o Robson Carreira, que é gerente do Paint, e vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto. O que a gente pode esperar? Muita qualidade, né? Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos assistem aí pelo canal do Boi. Amanhã teremos aí mais um leilão do Paint, o 15º Leilão do Paint, com muita qualidade. Vários parceiros oferecendo aí o que há de melhor dentro da sua fazenda e dentro do projeto seipe do Paint. Os touros, Viviane, só touro DK1, só máquina, só coisa filé mesmo aí para incrementar na produção. E também aí um deleite para vocês também aí. Alguns lotes de novilha, serão 10 lotes de novilha e lotes de 3 também. Toda seipe, todas comprenheis precoces e confirmadas. A gente vai dar uma olhadinha aí em algum lote, né? Esse aí é o lote E. É um lote lá do nosso amigo Peça Rara lá de Rondônia. Para vocês verem aí a qualidade que vai estar sendo ofertada nesse leilão. Aí são três filhas de touro seipe também, né? Que é o Ares, o Jubileu e o Ronker. Os três são PO, os três são seipe. E as três estão prenhas de touros jovens da safra do ano passado. Então, uma oportunidade ímpar aí para vocês que querem incrementar a produção. E esse é apenas uma amostra aí das fêmeas do leilão. Mas terão outros lotes aí com qualidade também muito boa para vocês aproveitarem. Vamos chamar mais um lote aí? O lote de número 22. Vamos colocar aí na tela para a gente comentar um pouquinho. Para o pessoal saber um pouquinho dessa qualidade. Né, Robson? Isso aí, um lote, esse lote aí um exemplar aí filho de Pint Phantom, né? Que é um touro ícone aí da seleção dentro do Pint. Um touro aí com índice de esmama alta, Deca 1 também para índice final. É um touro que contempla aí bastante interessante aí. Que é bem o perfil dos animais que serão apresentados aí. Animais com muita precocidade de musculatura. Muito evidente aí, né? Na sua carcaça. E vem contribuir aí para a pecuária de ciclo curto. E também conseguir muitas fazendas aí que fazem desafio todo também. Que incrementa muito nessa característica de precocidade sexual. Eu só quero lembrar que no nosso portal, centralleilões.com.br Você consegue baixar o catálogo. E lá tem todas as informações dos animais para você conferir. E tem também os nossos telefones. Vou pedir para o canal colocar aí na tela 1836224999 ou 18996372999 para você falar aí via WhatsApp, tá bom? E já fazer o seu cadastro para participar desse leilão. Vamos chamar mais um lote então? 54 na tela, por favor. Então, o lote 54 aí, um filho de Jubileu da Peça Rara, que é um touro também identificado aí dentro do Pint. É um touro PO Seipe, que tem a característica extrema aí de precocidade. A gente tem um filho dele aí que tem bem essa característica, né? Um animal extremamente costeludo, com muita deposição de gordura. Touro jovem aí, pessoal lá da Agrocastanholi, nosso parceiro lá do Paraná. Touro DK1 aí, extrema a precocidade, a desmama, conta o sobreano. E vem contribuir bastante aí, além dessa precocidade toda e musculatura, com DEPs também aí para contribuir com a precocidade sexual. Ou seja, só qualidade, né, Robson? Vamos chamar mais um lote? Lote de número 45 na tela, por favor. É o lote 45 aí, um filho do Itá FM, que é um touro que é líder de índice de desmama, né? Então, para as fazendas que procuram aí produção de bezerro, desmamar bezerro pesado. E aliado a isso, produzir fêmeas, que também levam essa característica de habilidade materna para a produção de bezerro pesado. Esse é um dos lotes aí que chama bastante atenção, aí o lote 45, filho do Itá, numa vaca RM da Bom Futuro, lá do Mato Grosso, né? Touro com extrema precocidade de musculatura também, comparado com a sua conformação. E que tem muito essa característica de desempenho, aliando precocidade de musculatura e ganho de peso pós-desmama. Ou seja, no geral, o que a gente vai ver realmente é muita qualidade, né, Robson, no leilão de amanhã. É, com certeza fica a briga aí no leilão para cada um buscar o que mais interessa aí para a fazenda, mas todos são touros DECA1, né? Todos touros da prateleira realmente de cima aí para contribuir com a pecuária nacional. Então, todo mundo precisa ficar atento porque o convite está feito, Robson. É amanhã, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, estão todos convidados, né? Isso daí. Vamos estar aqui a partir das 10 da manhã, contando com a participação dos amigos aí. Muito bem. Só quero reforçar aqui no nosso portal, centralleilões.com.br, você consegue baixar o catálogo e lá tem todas as informações dos animais, inclusive vídeos para você ver e rever e fazer aí ótimos negócios. E os nossos telefones também, você já pode entrar em contato para fazer o cadastro e participar desse leilão. 18-362-24-999 ou então 18-996-372-999 para você falar então via o WhatsApp. Convite está feito. Muito obrigada, viu, Robson? Obrigado. Espero vocês amanhã. É isso aí. Voltamos com vocês, Aydan. Obrigada. Obrigado a vocês, Robson, Viviane. Sucesso amanhã. O Brasil abateu 7,8 milhões de bovinos inspecionados no segundo trimestre deste ano, informou hoje o IBGE. Foi o menor patamar para os meses de abril, maio e junho, desde 2011. O volume abatido representa queda de 4,4% na comparação ao segundo trimestre do ano passado. Pode colocar a tela para a gente? 4,4% na comparação ao segundo trimestre do ano passado, mas uma alta de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Segundo o IBGE, o resultado mantém a tendência de retenção de fêmeas, observada desde o início do ano passado. O total de fêmeas abatidas foi de 2,5 milhões de cabeças, o menor para um segundo trimestre desde 2003. De acordo com o IBGE, ao mesmo tempo, os preços médios da rouba bovina e do bezerro mantiveram-se em patamares elevados. E o volume de carne bovina in natura exportada foi o segundo maior obtido em um segundo trimestre, considerando a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior, com recorde para o mês de abril de 125.500 toneladas. Agora pode colocar a segunda tela para nós, por favor. O abate de 328.330 cabeças de bovinos, a menos no segundo trimestre de 2021, frente ao mesmo período de 2020, foi ocasionado por reduções em 21 das 27 unidades da Federação, entre aquelas com participação acima de 1%, você está vendo na tela as reduções mais significativas ocorreram em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia e Bahia. Em contrapartida, as maiores variações, você vai ver já na próxima tela, As maiores variações positivas ocorreram em Goiás, Pará, Tocantins e Acre. No ranking dos estados, Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos, com 15,7% da participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul e Goiás, que assumiu a posição que antes era de São Paulo, agora com 10,2% no trimestre equivalente de 2020. O mês de menor atividade, ou seja, com o menor volume de abates no segundo trimestre, foi abril, 2.240.000 cabeças. E junho foi o melhor desempenho, ou seja, o maior volume de abates, com 2.440.000 cabeças abatidas. João Pedro Couto e Dias, retenção de fêmeas, está sendo responsável por essa queda nos abates, né? Vamos pegar os números gerais do Brasil, em 2019, as 32 milhões e meio, em 2020, 31 milhões e 700, e agora esse ano, 29 milhões e 700, e esse ano vai cair mais ainda. Já no primeiro semestre caiu 6,8 em quantidade, né? Duas coisas chamam a atenção. Uma é a retenção de fêmeas. O volume de fêmeas é bem menor do que no passado. No passado nós tínhamos 38, 40% eram fêmeas. Esse ano já cai para 27, 28%. Cai de forma bastante drástica. Por quê? Porque a fêmea vale mais no campo do que no gancho. Então, a nuvilha, que era o grande, que tinha sido o grande boom de abate, em função de uma carne de qualidade excepcional, ela vale mais para a cria do que no gancho. Então, segurou uma retenção de fêmeas. O Brasil, e uma coisa que chama a atenção também ainda, é a questão do baixo desfrute no Brasil. Além da questão dessa retenção, você olhar o rebanho nosso, 175 milhões de cabeças, de acordo com, não de acordo com os Estados Unidos, os americanos falam que estão com 250, mas na realidade, eu acho que o número mais correto seria desse trabalho que a ANEC fez, a Associação dos Exportadores de Carne. A BIEC. A BIEC. Fez 175 milhões. Se você botar 20%, é 35 milhões. A previsão desse ano é chegar próximo a 29 milhões, o ano inteiro. Aqui nós estamos falando primeiro do primeiro semestre. Mas o ano inteiro, alguma coisa, pouco a menos de 29 milhões de cabeças. Se você considerar que você tem alto consumo, abate sem inspeção, vamos lá, na melhor das hipóteses, chega a 33, 34 milhões de cabeças. Não dá 20%, é muito baixo a taxa de desfrute nossa. Isso é uma coisa que a cria, nós temos que melhorar muito a cria. A cria está sempre em condições adversas, regra geral. Condições adversas, de pastagem. Então, você perde-se muito o bezerro entre a aparição até a desmama, por questões de doença, por questões de manejo, etc. Nós temos muitos pontos de estrangulamento na criação de bovinas no Brasil. E com o Brasil, sendo ocupando um cargo, uma posição de primeiro exportador mundial, e como abrindo mercados, como o mercado chinês, que de uma hora para a outra, nós estamos com 40% desse mercado, o Brasil tem que cuidar a cria. Cria, eu acho que se cuidar a cria, você vai ter condição de ofertar mais gado no futuro e também, e com isso também, atender o mercado interno nosso que está freado. João, esse desfrute de 20% que você está mencionando, já faz tempo que está nesse patamar. Muito tempo. Por que não há um avanço nisso? Não é muito tempo de dois, três anos não, é de décadas. É interessante isso, porque na realidade, quando você olha, depois a idade de abate no Brasil, melhorou muito. Se você antes tinha a grande maioria de animais com mais de 48 meses, hoje você tem a grande maioria de animais próximos a 36 meses. Então, melhorou a idade de abate, diminuiu a idade de abate. O peso médio da carcaça também está aumentando. Você olha hoje bois, Mato Grosso, hoje é 20, 21 arroba. Esse boi de confinamento é mais de 21 arroba, 22, 23. Inclusive, há uma polêmica com os frigoríficos que não conseguem abater animais próximos, mais de 25. Fala-se que o equipamento, etc., tem dificuldade de operar. Mas lá fora, o americano está botando boi de 27, 28 arroba. Aqui, às vezes, a gente tem um supermercado aqui em Campo Grande que tem carne de picanha americana. Picanha americana é 3,5 kg. Então, você vê o tamanho dos cortes que tem. O Brasil, nós temos que diminuir da debate, isso é ponto pacífico, e esse avanço nas exportações para a China foi um fator que alavancou, impulsionou o AC e DC antes da China e depois da China. A genética nossa melhorou muito. Nós estávamos mostrando, antes de nós entrarmos no ar, os touro e as vacas. Se você olhar um touro de hoje, o Nelore de hoje, que é grande, que é a raça que é mais criada no Brasil, e comparar com o Nelore de 30 anos atrás, a diferença é brutal. 30 anos não tinha traseiro, hoje você tem um traseiro que se rivaliza com os gados europeus, a qualidade da genética. A questão sanitária no Brasil melhorou muito, a questão de alimentação. O que nós precisamos melhorar é a pasto na cria. Eu acho que esse é um gargalo que tem. Porque ela engorda, ou o cara confina, ou se faz sempre confinamento e termina no coxo, ou ele não engorda a pasto rapada, ou não engorda a gada. Então, a terminação está em condições melhores, mas a cria não. A cria está em condições bastante adversas. Bom, essa retenção de fêmeas, que também não é novidade, João Pedro, nos faz crer que em pouco tempo nós teremos um ciclo maior de bezerros. Teremos mais bezerros no mercado. Isso começou no segundo semestre de 2019, já começou a segurar a fêmea. 2020 foi muito acentuado. Ou seja, a desmama agora em 2021 já vai ser bem melhor do que foi em 2019. O problema todo é o que aconteceu lá em 2017, 2018, que se matou muita vaca. O preço de bezerro estava ruim, aquelas crises todas. O processo de retenção começou em 2019. Então, em 2020 já, e esse ano, em 2021, você vai ter um plantel de fêmeas bastante aumento significativo. Porque acumulou dois anos e que você, esses dois anos deve ser alguma coisa por volta de 2, 3 milhões de fêmeas a mais por ano. Só que a grande dúvida que eu tenho é se esse animal que ficou retido teve alimentação suficiente para ciclar e entrar no período de monto. Aquele trabalho que nós apresentamos, que a Kayle fez com o pessoal da Embrapa, mostra claramente. Animal fraco, animal bovino, a fêmea fraca, com baixo escore corporal, ela não pega a cria. Só que, hoje em dia, com a facilidade que você tem de identificar preenhas, seja com ultrassom, seja com toque manual, você, quando chega a fim da época de monto, 2, 3 meses depois, você tem condição de eliminar aquelas fêmeas que não pegaram cria, que normalmente elas estão em condições melhores corporais. E aí também, talvez no ano que vem, no primeiro semestre, haja uma oferta maior de vaca para abate. Obrigado, João Pedro. Bom final de semana. Trabalhado, senhor. Vamos trabalhar com as crias lá em São Gabriel do Oeste. Choveu na região, graças a Deus, toda chuva é muito bem-vinda, né, Zé? Você vai ver touro, você estava falando em carcaça, você vai ver depois do intervalo comercial, os touros Nelor e Mocho, que serão ofertados amanhã, no 32º leilão virtual Prudem Mocho. Será o nosso destaque depois do intervalo. Até já. O canal do Boi transmite amanhã à tarde o 32º leilão Prudem Mocho, amanhã no formato virtual. 90 touros Nelor e Mocho com RGD, o registro definitivo, e avaliação do PMGZ, o programa de genética coordenado pela ABCZ. Realização da Leilo Sul, com um destaque que nós já mencionamos, mas vale falar novamente e os detalhes você sabe agora. Pela primeira vez, Rubens Eduardo Ferreira, oferta fêmeas. Vamos até Bataguaçu com o Marco Soriano e as informações do leilão de amanhã. Boa tarde, Soriano. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham mais pecuária. Pra ver, prazer mais uma vez falar com você, Zaidan. E hoje aqui, nós estamos aqui iniciando a sexta-feira da tarde pra noite, levando essa informação desse mega evento, que é o 32º leilão pro Democho. E hoje, nosso anfitrião aqui, Rubens Eduardo Ferreira e o Rubinho aqui também, filho, presente aqui conosco, recebendo a visita aqui nos nossos estúdios, né? E nós vamos aí dar as boas-vindas a ele. Já estão aqui para o leilão e nós estamos aqui, né, Rubens, pra poder levar a nossa mensagem e você fazer um convite especial a todos que nos acompanham. Rubens, boa tarde. Boa tarde a todos, principalmente aí ao Zaidan. Já faz quase dois anos que a gente, por conta da pandemia, não temos ido aí ao canal. Mas eu fico até lisonjeado pela força que vocês têm dado ao leilão, em termos de publicidade, em termos de divulgação. Nesse sentido, o canal do Boi é imbatível. Estamos aqui praticamente aí há poucas 24 horas, menos de 24 horas do leilão, né? E a missão está cumprida. A qualidade do gado é excepcional e a gente fica tranquilo que o comprador ou aquele que vai assistir o leilão pode ter certeza que a qualidade é excepcional. A gente trabalha já há um ano antes, apartando os melhores animais e fazendo todas as avaliações desses animais, desde a desmama até a hora que chega no leilão. É um pente muito fino e muitos animais vão ficando pra trás que não se enquadram no leilão. Então... E o Rubens, vamos pedir pra colocar os lotes, quanto a isso? Aí você vai comentando, você vai falando. O Rubens também vai falando daqui a pouco. E nós vamos mostrando os lotes. Pode colocar os lotes aí, Campo Grande, por favor. Mostrando os lotes, o lote número 100 aí. Coloca o lote número 100, as fêmeas. Esse privilégio que poucos vão ter dessa vez, que serão somente 13 fêmeas, né? Aí Rubens, pode comentando, ficando à vontade aí, o lote número 100. Aí é uma fêmea filha do MAP do Batuque. O MAP do Batuque é um filho direto do armador. E mãe USP. Então, vocês podem ver que a genealogia dessa fêmea aí é armador com USP. Do stop da genética aditiva e no animal perfeitamente mocha. Olha o tanto que é racialmente bem careca, bem mocha. Então, é o trabalho que a gente tem feito lá na fazenda, de acasalamento dirigido pra obter um animal com esse score, com esse fenótipo. E também DK1, 17,5 e mais de 400 quilos. Pode ir colocando outro lote. Pode ir rodando e nós vamos comentando, tá? Pode ir rodando. Ô Rubim, vamos aguardar o Rubim, a boa tarde dele, né Rubim? E o Rubim cumprimenta aí e também já fala do lote a seguir, né Rubim? Boa tarde, boa tarde ao Zaidan, boa tarde a todos os amigos aí, os telespectadores do canal do Boi Através do Mais Pecuária. Tá aí na tela aí, o lote 101, é outra filha do MAP do Batuque, que é um filho do armador, um dos poucos filhos do armador mocho no mercado. E numa vaca que vai a Agra Pidalion. Agra Pidalion, a linhagem provador. Então, você pode ver a consistência genética que a gente tá colocando nessas fêmeas. Algum tempo atrás... Olha o racial delas, hein Rubim? Fantástico, hein? Fantástico, fantástico. Foi com muita dor no coração, por um lado, de abrir mão de uma fêmea dessa, do nosso pantel, mas por outro lado, muita alegria que a gente tem por estar colocando um animal desse aí no leilão. É uma dupla aí agora, nós temos uma dupla. Vamos ter lote de nuvilhas também, preenho, né? É só lote número 103, é uma dupla aí também, índice ABCZ DECA1, é 17.49, DECA1, avesso em rei USP, né? É, exatamente. A avesso é um filho direto do Rambo, então ela é Rambo com USP, uma das fêmeas. E bem mochas, com score muito bom, em termos de fenótipo e avaliação, né? É o que o criador precisa, porque um criador que compra um animal desse, ele já pode estar aspirando e já fazendo FIV e coletando o embrião com essas fêmeas. Uma coisa que eu queria deixar falar também, uma informação importante, é que essas fêmeas 2020 que vão no leilão, elas estão aí já na faixa de peso e desenvolvimento para entrar com um precocinho em qualquer plantel. Inclusive, foi feito todo o teste ginecológico, o exame ginecológico dessas fêmeas. Então, elas estão completamente aptas à reprodução. Quem gosta, quem está atrás aí da fêmea para tratar com um precocinho dentro do plantel, elas são as fêmeas aí. Então, e agora, quem que é já meio caminho andando, olha o lote número 107, a fêmea é a preenha, né? Elas estão preenhas do legado do RG, para a previsão de parto para março de 2022, essas duas fêmeas já estão no adiantado aí, né, Rubinho? É, exatamente, são poucas fêmeas preenhas, são cinco fêmeas preenhas, e elas estão preenhas do Joker, da RG, que é armador, e outra preenha do legado, que é histórico em armador. E há cinco fêmeas preenhas, que foram emprenhadas também como animais precoces. E são todas DK1 também, e com fenótipo excepcional, né? O fenótipo dessas fêmeas, em termos de posterior, de feminilidade, né? Agora os machos, e nós entramos aí no lote 1, que é um animal excepcional. Esse animal aí, eu chamo ele fora da curva. É um animal, ele é exetado, e é dos sangues mais nobres que tem no mocho hoje. Porque o Falcon vem do 9707, da Mundo Novo, que é o avô do campeão da Mundo Novo. E a mãe é backup desse touro. E lá embaixo ainda vai para dois grandes campeões nacionais em Uberaba. Então é um touro de uma linha de dorso, de um racial perfeito, umbigo, ossatura. Olha o traseiro posterior, bem convexo desse animal. É um animal que... E carequinha, né? E cara eca. Olha o aprumo dele, cabeça curta, chanfro, largo. Esse boi aí pode fechar os olhos e usar no rebanho de... Sangue a praia. Fora a fora, porque ele não tem... É um animal que eu chamo que ele não tem defeito. Ele vai corrigir todos os sinóis que alguma vaca vai ter. Esse é um outro animal excepcional também. É um filho do Dudog, em vaca feriado OB. O Dudog também é dos melhores filhos do armador. Nós usamos muito a linhagem armador, porque o armador, o rei armador, foi um touro que... Que deu uma virada no Nelor padrão, né? Hoje é o touro que mais pôs filhos em central. E esse animal com 24 meses, ele já está com 817 quilos. Com índice quase 17. É um animal para repasse também excepcional. Pode colocar outro lote, por favor. Coloca o lote número 37, por favor. Campo Grande. Pode colocar o 37 para nós. Queremos dar uma adiantada aí. O lote 37, que é da geração 2018. O lote 37. Aí, é o lote 37, ó. É uma linhagem... Essa aí, Marcão, é uma linhagem... Vamos falar assim, é irmão do lote 1, que meu pai acabou de comentar. Você vê que é a linhagem do Falcon e uma vaca backup. É um touro com 920 quilos aí, 39 de CE, DECA 1. E esse aí é o touro para aquele criador que gosta do boi de 3 anos. É um animal que já fechou os 3 anos. Está pronto aí para soltar na vacada. É um touraço. Você pode olhar aí a prumos. Olha o couro, a barbela solta, a batida desse touro. E parece que ele tem ali uns 3 palmos de costela a mais, a gente costuma dizer, né? É costeludo, profundo, com um comprimento de corpo excepcional. Racial muito bom e convexidade posterior animal muito equilibrada. Rubinho, eu quero mostrar um lote aí para vocês. Um lote, um quarteto. São dois quartetos que nós vamos ter, não é isso? Que é o lote número 56 e 57. Por favor, Campo Grande, coloque o 56 e 57. Vocês vão ver o que é um quarteto de reprodutora. Poderiam estar todos os lotes individuais, mas em diferença, nós não temos um leilão tão alongado. Nós fizemos um lote de quatro reprodutores. Nós estaremos ofertando em condições diferentes de pagamento. Serão em 40 parcelas, né? É uma diferença aí, que é o dois megalotes aí, que vão dar oito animais, quem comprar os dois lotes, vai pagar em 40 parcelas aí. E você tem essa condição especialíssima aí, né? Para fazer um bom negócio. E são animais diferenciados. Olha lá, ó. Deca 1, os quatro de média. O Deca 1 é bug de CV, falco e taiwara. Correto, Rússia? Sem dúvida. São animais muito semelhantes. Muito semelhantes. Olha o fenótipo deles, animais assim com linha de dorso, com posterior, né? E muito racial. Então, é uma... Para quem precisa de bastante touro, e são animais jovens, né? Do final aí da geração 2.2009, que já vão estar... Além de estar com o andrológico tinino, de bom, ele já pode entrar agora no final do ano, já em cobertura. Ganha um ano antes. E são 40 parcelas. Esses dois lotes somente. Os dois lotes, exatamente, que a gente está chamando de megalote, que são dois lotes de quatro animais. Isso, isso, isso. Porque frisar bem que somente os lotes 56 e 57, que serão em 40 parcelas. Os demais lotes do leilão serão todos em 30 parcelas. Comodidade de frete. Nós vamos ter frete para a região Sudeste e Centro-Oeste. Frete de frio para um lote. Região Norte e Nordeste. Estaremos com dois lotes, estaremos entregando para vocês, né? Eu gostaria de passar agora o lote número 40. Lote 40, por favor, Campo Grande. Coloca para lá no lote 40. Esse touro é um touro que, sabendo usar, pode-se fazer o uso dele em rebanhos pintados. Ele é bem manchado. Ele é bem manchado e tem um, e praticamente é um filho direto do backup. Hoje a dificuldade se conseguir um backup mocho. E ele tem 42 CE, praticamente quase 900 quilos. E a mãe dele vai a Natal, que é um touro nosso de repasse, filho direto do feriado. Olha que pelagem bonita, mocho, o racial muito, muito bom. E para quem faz o pintado, é um touro que dá para utilizar em vacas bem pintadas. Touraço, hein? Outro touro também, filho direto do backup, é o 38, o lote 38, por favor. E aí, máquina, hein? Um touro, um touraço aí para... É, o lote 38. Olha lá, olha aí. Olha, esse aí é um backup também zetado, hein? Com certificado especial da BCZ. BCZ. 958. E está com 958 quilos. Esse touro já está com certeza com mil quilos. Porque esses vídeos aí, esse vídeo foi feito, essa filmagem, há 25 dias atrás. Eu tive com o meu filho, com o Rubinho, hoje na fazenda, dando uma repassada nos touros. Estou muito bonito. Quem comprar esses reprodutores, com certeza vai se encantar, porque eles estão melhores do que estão no vídeo hoje. Esse touro deve estar beirando mil quilos aí com três anos. Também é backup em mãe feriado. E 42 de CE e DECA 1. Ô Rubens, estão pedindo para mim, né, que já passou, nós encerrando aqui o nosso tempo, faça o seu convite aí para amanhã, né? E nós finalizarmos a nossa participação aqui. É, eu gostaria então de fazer um convite especial a todos os telespectadores que criam o Nelore Mocho, para pecuaristas, de um modo geral, que produzem o biseu de corte excepcional, que fiquem conosco amanhã. Será um leilão com muita, muita qualidade. E eu tenho certeza que a missão nossa está cumprida, de oferecer ao mercado aquilo que nós temos de melhor na fazenda. Esses touros já foram guardados faz muito tempo, escondidos na fazenda, por leilão. E a novidade esse ano do leilão é o boné. Depois de muita cobrança, muito tempo, e no 32º leilão nós fizemos o boné. E cada comprador do leilão vai estar recebendo o seu boné como brinde. Eu agradeço mais uma vez ao Zaidan, ao Canal do Boi, e conto com a presença de vocês assistindo o leilão amanhã. Tá certo, Rubens. Muito obrigado pela tua participação. Aqui nós vamos encerrando daqui. E convidar a todos amanhã, a partir das 14 horas, horário de Brasília, trigéria do segundo leilão para o Day Mocho. Você não pode perder, genética diferenciada. Acesse o site da Leilô Sul e olhe os lotes e participe conosco amanhã. Obrigado para você, Zaidan, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Soriano, Rubens, Rubinho. Sucesso amanhã. O gado está espetacular. Um convite para você. Segunda e terça, agora, 13 e 14 de setembro, você vai ver aqui no Mais Pecuária, do Canal do Boi, e também pelo YouTube e na internet, o quinto simpósio de reprodução, produção e nutrição de bovinos. É o Repronutri, este ano no formato virtual. Entre os assuntos, precocidade sexual do Nelore e técnicas para bons índices reprodutivos em novilhas precoces. Eu lembro que o programa Mais Pecuária, nesse horário, das 6 às 7 da noite, no horário de Brasília, você pode assistir aqui. Não é necessário fazer, portanto, a sua inscrição. Basta acompanhar o programa e acompanhar e ver as palestras e a mesa de debates dos pesquisadores da Embrapa e de universidades de Mato Grosso do Sul. Não perca, portanto, segunda e terça da semana que vem, das 6 às 7 da noite, horário de Brasília, aqui no Mais Pecuária ou no YouTube. Informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou hoje em alta de 0,76%, R$ 5,26 mais 7. 0,76% de alta. E o índice Bovespa, principal índice que mede as ações negociadas na B3, fechou hoje com queda de 0,93%, 114.285 pontos. Vou chamar agora o analista da Scott Consultoria, o Iberville Neto, que dá um resumo do mercado físico do boi gordo nesta sexta-feira. Bom, nós tivemos uma semana bem turbulenta, tanto com o cenário ainda de suspensão das exportações para a China, devido ao caso de vaca louca atípica, já resolvido segundo a ótica sanitária, mas agora ainda a conseguirmos e a alinharmos a liberação junto à China, e outros países também têm feito alguns bloqueios mais pontuais geograficamente ou de tipo de produto. Mas, além desse cenário, nós tivemos as manifestações do dia 7, com ânimos mais exaltados, o que gerou paralisações nos dias seguintes, e também um cenário mais turbulento para o câmbio. Então, o câmbio subir, acaba que para as exportações é algo positivo, mas como nós estamos com o nosso principal cliente suspenso, não foi observado esse efeito em curto prazo. E aí, na quinta-feira, nós tivemos um cenário mais calmo, politicamente falando, o câmbio já cedeu um pouco, então, nessa sexta, o cenário que nós temos é de testes de valores menores pela indústria, testes de valores bem abaixo dos últimos preços negociados, mas um volume de negociações muito pequeno. Essa semana foi praticamente de um volume mínimo de negócios, e nessa sexta, isso não tem sido diferente. Os frigoríficos, sem muita clareza do que está por vir, acabam testando valores menores, que se comprarem nesses preços, eles estão tentando precificar esse risco, e o pecuarista, por sua vez, também está de olho e aguardando um pouco. Quem pode, claro, porque tem a questão do gado de confinamento, que tem uma situação mais específica, que não permite essa retenção. Lembrando que o momento atual tem um peso maior de gado oriundo de confinamento. Então, são pontos a serem acompanhados, e para a próxima semana, todas essas variáveis devem ser acompanhadas de perto, a expectativa para o mercado é de um mercado pressionado negativamente, mas sempre a depender de eventuais novidades que possam chegar, tanto no mercado externo, como de paralisações ou definição mais clara de que realmente essas paralisações vão se encerrar, como é a indicação atual. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Ibervili Neto, analista da Scott Consultoria. Para fecharmos esta edição, eu tenho o destaque de Brasília, com colheita finalizada, o arroz fechou o ciclo da safra 2021, com saldo positivo, crescimento de 5% em relação à safra anterior, segundo a Conab. Reportagem de Berenice Leite. A produção de arroz fechou o ciclo 2020-2021 com uma das melhores estimativas, 11,75 milhões de toneladas, 5% superior ao volume produzido na última temporada. Desse total, 10,8 milhões de toneladas são cultivadas com irrigado e 921 mil toneladas em área de plantio de sequeiro. A colheita já foi concluída em todo o país e em alguns estados, produtores já iniciaram o plantio da safra 2021-2022. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, que a partir de outubro, reinicia o ciclo e passa a contabilizar os números da próxima colheita no país. A safra nacional de grãos fecha com um volume estimado de 252,3 milhões de toneladas, uma redução de 1,8% sobre a safra passada. Culturas como feijão e milho foram bastante afetadas pelas condições climáticas, como explica o presidente da Conab. Essas perdas se deram, foram observadas nas culturas, principalmente nas culturas da segunda safra, principalmente no milho e na soja, e no feijão, perdão, no milho e no feijão, porque nós tivemos aí uma seca muito prolongada e, como vocês também já puderam perceber e nós já viemos falando ao longo desses ciclos, as baixas temperaturas adicionadas aos eventos de geadas que nós tivemos no centro-sul, fizeram com que nós tivéssemos essa baixa e esse número final no 12º levantamento. A produção de soja foi a que equilibrou mais os números totais da safra, com uma produção recorde estimada em 135,9 milhões de toneladas, aumento de 8,9% em relação à safra 2019-2020. De Brasília, Berenice Leite. O contrato futuro de boi gordo fechou outubro em alta de 1,10% hoje na B3, R$ 301,95. E o contrato para novembro terminou também com alta de 0,82%, R$ 308,75 a arroba. Mas Pecuária termina aqui hoje mais cedo porque começa agora o leilão Qualidade Total com a realização da Central Leilões. Um bom final de semana, bons negócios e até segunda-feira. Música Música Legenda Adriana Zanotto